Caramba, hein? Olha aqui a equação que a gente tem com raízes quadradas não exatas. Você é capaz de fazer isso? Deixe um comentário para mim dizendo o quão fácil ou o quão difícil isso é para você. E aí a gente vai interagindo pelos comentários. Tá bom? Vamos lá agora para a resolução, pessoal. Bom, dá uma vontadezinha de elevar os dois lados ao quadrado. É uma maneira tradicional de fazer equação irracional. Equação irracional é quando você tem uma raizinha assim, tá bom? Mas não é necessário. Olha só, eu vou repetir aqui o x raiz de 2 e vou deixar ele quietinho. Vou trabalhar só do outro lado. Paulo, essas raízes não são exatas, né? Como que a gente faz isso? Super tranquilo, pessoal. A gente tenta buscar uma fatoração favorável aqui desse número. O que é isso, Paulo? Tá inventando matemática? Fatoração favorável? Nunca ouvi falar disso. É uma fatoração que não é aquela fatoração clássica. Não precisa ir até o final, né? É tentar pensar num fator que tem a raiz exata. Então, o 18 é fácil. 18 é 9 vezes 2. Sendo que o 9 tem uma raiz exata. Eu não vou botar como 6 vezes 3. Por quê? Porque nem o 6 nem o 3 tem uma raiz exata. Então, eu boto uma fatoração favorável. Raiz de 50 é a mesma coisa. Eu poderia botar 5 vezes 10. Mas o 5 não tem raiz exata nem tampouco 10. Então, eu faço aqui uma favorável. Olha, 25 vezes 2. Dado que o 25 tem uma raiz exata. Curtiu essa definição? Acabei de inventar aqui agora. Fatoração favorável. Bom, x raiz de 2 eu vou só repetir. Aí, olha só. O raiz de 9 é 3. A gente pode tirar da raiz. O 2 continua lá dentro. Não tem jeito. Raiz de 25 é 5. A gente pode tirar da raiz. E o 2 não tem jeito. Continua lá dentro. Deixa eu repetir aqui desse lado. 3 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Como são coisas semelhantes, eu posso somar. 3 mais 5, 8. E a gente coloca o raiz de 2 ali do lado. Nesse momento, ficou claro que o x vale 8. A gente pode cortar aqui o raiz de 2. Finalmente, x igual a 8. Letra B. Olha que maneiro. Que legal. Que bonitinho. Curtiu? Então, aprenda aí. Essa fatoração favorável. Tamo junto. Um beijo enorme no teu coração. Aqui na descrição do vídeo. Tem link para você vir para o meu grupo Telegram. Tem link para você fazer meus cursos. Tá bom? Estou te esperando, tá? Um beijo enorme no teu coração. E, antes de ir embora, deixa a curtida para mim. Valeu. Obrigado de coração. Verifica também se está inscrito. Se não estiver, inscreva-se. Um abraço. E aí E aí